Oi, tudo bem? Eu tô pintando aqui a minha coelhinha, né? E eu cheguei a riscar aqui o ovo de páscoa, mas com o estêncil ele vai ficar mais certinho, né? Então, eu elaborei esse estêncil com o ovo bem grande, aqui tem um laço, feliz páscoa, e o negativo do ovo tem umas estrelinhas pra poder estar decorando. Então, o primeiro passo é riscar, por exemplo, eu vou decorar ele com esse laço, né? Então, o que eu fiz? Eu risquei com o lápis, pra que eu desvie do laço na hora de eu fazer, eu vou fazer esse ovo em azul, então, eu vou desviar no caso do laço, então, eu risquei primeiro com o lápis. Aí, nós vamos utilizar o azul hortência, nessa parte mais aqui da lateral. Quando chegar próximo do laço, aí a gente contorna com o pincel. A medida que eu faço o pincel, eu vou fazer o pincel. Se eu for chegando aqui pro centro, eu vou começar a entrar com o celeste. E aqui, eu já vou fazendo a união, né, das duas cores, pra que não fique marcado. Então, comecei primeiro do centro, né? Aqui eu vou molhar no diluente, pra unir as duas cores. Agora sim, já cheguei na lateral. Aí, aqui na lateral, eu vou fazer um contorno, olha, bem marcadinho, né? Com o celeste. Vou tirar o excesso num paninho, volto com o meu hortência. Aí, eu vou formando um degradê de tonalidade. Agora, com o hortência, eu dou continuidade nesse lado, com a cor mais clara, né? Ó, azul hortência. E com o celeste, eu já venho fazendo este contorninho aqui. Então, aqui no centro vai ficar... O celeste, o celeste e o hortência pra cá. Aí, o que eu vou fazer? Cheguei bem próximo aqui do laço. Eu vou contornar agora com o pincel. Minhas calopsitas resolveram... Passar no vídeo também. Então, agora eu vou contornar com o pincel, né? Com a tinta celeste, porque o pituar vai acabar pegando dentro do laço. Pronto, já voltei. Precisei levar eles lá pra dentro. Então, agora, com o pincel, eu vou fazer esse contorno. Com o azul celeste. Aí, eu vou contornar tudo aqui com o azul celeste. E aqui, eu continuo com o hortência. Formando os dois pontos de brilho, de luz. Então, olha, eu já contornei, né? Agora, antes que o meu azul hortência seque, eu vou pegar um pouquinho do branco. E vou marcar um pouquinho mais de luz. Olha, é uma isca de branco na ponta do pincel. No sentido arredondado do ovo, né? E vou deixar um pouquinho mais acentuada essa luz. Nós temos aqui ali, o ano passado, né? O ano passado não, já tem mais uns três anos que nós fizemos aqueles ovos de Páscoa menorzinhos, né? Aí, esse ano aqui, eu tô fazendo as coelhinhas com um ovo bem grande. E não adianta a gente, na mão, por mais que a gente tome cuidado, a gente sempre dá uma escapadinha. E é onde a gente acaba entortando o ovo. Então, nessa parte, né? O estêncio é muito, muito útil, né, gente? Porque você acompanha, né? Olha, não tem perigo. Agora, a gente vai reservar um pouquinho. Para o laço, eu vou pegar o rosa chá, ou melhor, o pink. Pink. Eu vou depositar aqui no centro, eu pus uma fita crepe aqui pra mim poder apoiar a mão. Depositei esse pink aqui no centro, tá? Do... Vou colocar aqui na lateral também, aqui no centro do laço. Vou pegar um púrpura. E vou escurecer. Eu reservei, olha, um contorno, tá? Tá? Difícil pintar não colocando o braço. Passa na frente, né? Mas a gente dá um jeitinho aqui. Aqui eu pego diluente e uno uma cor na outra. Porque eu tenho bastante tinta no meu molde. Mesma coisa a gente vai fazer desse lado aqui. Aqui é onde fica o espacinho, né? Do extensio, a gente preenche, tá? No caso aqui, eu tô preenchendo com o mais claro, que é o pink. Aqui eu coloquei também o pink no centro das fitinhas e completei com o púrpura. Nós vamos pegar o branco. A pontinha do pincel e nessa parte onde nós colocamos aqui o pink, olha, em movimento circular, vai e vem, né? Olha. Eu vou entrar de leve, ainda úmido, uma claridade. Que vai ser o nosso ponto de luz. Aqui em cima do laço. Se acontecer assim de pegar bastante branco, e não é, né, a hora, a gente volta o pink, tá? Que a gente quer levemente iluminado. Porque se a luz mais branquinha vai ser depois, né? Aí. O ovo tá quase seco. Eu vou pegar o azul cobalto. Eu vou dar mais uma profundidade. Perto do laço. Ó, eu tô com o pincel aqui, número 4. Não é tão grande, tá? Eu vou fazer assim, a sombra do laço, né, no nosso ovo de Páscoa. Aqui, né, atrás, olha. A orelhinha da coelha. Olha. Aqui, pra não ter perigo. A gente volta o molde. Já fizemos o molde pra não entortar, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó, tô escorregando a tinta metade pra fora o pincel e metade dele pra dentro, ó. Uma quantidade de tinta suficiente pra mim tá fazendo esse contorno. Depois eu vou colocar pra fazer aqui o acabamentinho do laço. Aí, quando eu preciso unir essas duas cores com o pincel pequenininho, fica mais difícil, né? Então, eu volto num pituá pequeno, um pouquinho do celeste, tiro o excesso aqui no pratinho. Volto ele aqui onde ele é, o lugar dele aqui no meio do ovo, até eu chegar aqui onde eu coloquei o azul cobalto. Aí, eu consigo fazer a união das duas cores, sem deixar manchado. Assim, eu consigo, né, ir trabalhando aonde eu quero que fique mais escuro. E se ficar pesado, né, assim, parado, é, a gente tem que voltar, olha, a cor de baixo, que é o celeste, pra esparramar. É que eu quero decorar essa parte aqui de cima, então, ela não pode ficar muito clarinha. Vou decorar com aquelas estrelinhas, né? Vou fazer o laço e as estrelas também. Vou retocar, mesmo que eu já tenha o meu branquinho ali, não tem problema. Vou retocar o meu hortência primeiro. Porque onde eu coloquei o branquinho, aquela hora, ele vai ficar um pouquinho mais clarinho. Que é onde vai ficar, depois, a luz, né, mais acentuada. Prontinho. Então, nós vamos voltar o pink na parte clara do laço. Retocando, né? E o branquinho. E o branquinho. Obrigado. Tirar o branco do pincel, eu vou vir com o ovinho na pontinha do pincel e vou retocar a parte do púrpura. Uma isquinha de tinta, pra me dar profundidade, né? Quanto espaço pra pintar um ovo de Páscoa, né? A minha coelhinha tá aqui, ó, secando o vestidinho dela. Eu quero meu ovo ainda um pouquinho mais escuro. Próxima cor, o azul marinho. Com o pituá pequeno. Bem delicadinho, pra não sumir com a luz, né? A gente tem que tomar cuidado com essa parte. Deitar um pouquinho o pincel, porque... Eu não tô olhando, mas eu tô achando que a minha mão tá ficando na frente, né, Dô? Depois eu vou olhar. Ai, meu Deus! Ó, celeste aqui, tá? Pra unir as duas cores, né? O marinho. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho pra mim decorar. Agora, eu vou pegar o negativo do ovo. Ele vai ter umas estrelinhas, olha. Aí, eu vou desviando, né? Porque agora eu consigo enxergar o laço. O laço. E eu desvio, né? Eu vou enfeitar com branco, tá? Eu peguei uma tinta aqui, que não esteja muito diluída. Então, com o pituá de pé, vai descarregando a tinta. Depois que acaba, que a gente percebe, né, que já diminuiu. A gente pode até girar. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Ah, legal. 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 Tem uma pequenininha aqui. Aqui no laço. Ficou várias, assim, pela metade. Então, eu não vou fazer elas pela metade. Eu vou pegar e vou fazer estrelinha por estrelinha. Olha, ela vai ficar mais bonitinha. Pode até pôr uma pela metade da maior. É que ela ficou com várias, né? Pela metade fica meio estranho. E aí, depois eu volto com a luz, tá? Aí, a gente finaliza. Enquanto minha coelhinha, o meu ovo, né, de Páscoa, secou, eu vim terminando a coelhinha, né? Depois eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu fiz o estêncil do rostinho dela. Começando pelo olho, a parte branca, a parte azul, a preta. Olha que legal. Aqui eu bati os cílios. A caixa, né, certinha que ela tá com o rostinho meio de ladinho, eu também tenho que pôr o molde de ladinho. Os cílios foram feitos com o molde. Legal, né? Vamos ver se o próximo vídeo eu mostro os olhos, então, pra ficar, assim, uma coisa mais completa. Aí, eu tô fazendo também os olhos da joaninha, da abelhinha, né? Então, agora que eu tô com o ovo ali sequinho, eu preciso dar a luz. Peguei um pituá aqui, esse aqui é o número quatro. Vou tirar bem o excesso da tinta branca. Daí, com movimentos arredondados, né, do ovo mesmo, olha, eu vou fazer essa luz. Pra dar esse término nele. Inclusive, aqui no laço, né? A mesma coisa eu fiz aqui no vestido, tudo. Olha, é bem pouquinho mesmo de branco. Assim, a gente termina essa parte do ovo de Páscoa. Tá joia? Um grande beijo. Fiquem com Deus.